Olá, meu nome é André Stavaringo, sou educador de artes visuais do programa Fábricas de Cultura e hoje nós vamos conhecer um acervo virtual chamado Google Arte e Cultura. Ele é um site que armazena milhares de informações sobre arte e cultura do mundo inteiro. O acesso é através do endereço artistsandculture.google.com Logo na página inicial, aqui nós já temos algumas referências de atividades ou informações sobre culturas e lugares e aqui no menu inicial nós temos explorar, você vai poder explorar alguns artistas indicados, alguns experimentos do Google é obras de arte em alta definição, vídeos em 360 graus, onde você pode girar a câmera e é como se você estivesse no local você pode fazer um tour por diversos locais temos algumas fichas aqui divididas por categorias, materiais, movimentos de arte, eventos históricos, figuras históricas enfim, são muitas informações que você pode pesquisar aqui em diversos lugares do mundo inteiro ainda continuando aqui na aba inicial você tem a informação de lugares próximos aonde você está localizado é aqui no caso o mapa de São Paulo e você tem a referência de todos os lugares onde temos museus, teatros, todos os dispositivos culturais da cidade e fazendo o login na conta do Google você pode adicionar os favoritos aqui nos favoritos você pode criar galerias com as suas páginas preferidas logo na página inicial nós temos uma diversidade de informações com trabalhos, lugares, jogos instalando a extensão do Google você pode traduzir apenas clicando aqui nesse ícone o site ele é em inglês, porém com a extensão você pode traduzir e facilitar aí a compreensão do conteúdo temos vários cartões assim com informações que são sempre atualizadas o site é muito intuitivo, ou seja, você tem fácil acesso e tem muitas recomendações de conteúdo e aí eles trabalham com esses cards que são os cartões, aplicativos, páginas de museus, cidades artistas, lugares históricos e muitas maravilhas da arte e da cultura mundial é uma ferramenta muito útil de pesquisa e estudo e é um site muito dinâmico, sempre com novos conteúdos e atividades para explorar de forma muito completa e organizada e não só no campo das artes visuais mas também no campo da moda, da música, culinária temos algumas tours virtuais que você pode explorar também, como essas aqui visitar cidades, referências de artistas e esse tour é pelo Street View que também é do Google que faz com que você esteja observando o lugar como se você estivesse lá vale a pena tem milhares de conexões fazer atividades escolha uma atividade seja criativo com arte e cultura você pode explorar museus também fazer visitas a museus festivais pelo mundo é uma categoria que eu gosto bastante é a que eu explora em alta definição descubra os detalhes que você pode ter perdido em Frida Kahlo, Monet e muito mais aqui é uma sessão com altíssima resolução e aí você pode explorar as obras de arte e ver em detalhes incríveis que você não tem esses detalhes aí inclusive se você ver a obra no museu você não tem essa definição de detalhes que você pode encontrar aqui no Google você trabalha com zoom incrível aqui eles já tem alguns artistas pré-selecionados e ele vai te dar um resumo da obra esse é um quadro muito famoso e você pode ampliar e ver cada pincelada desse artista como que ele trabalha era uma resolução incrível aqui você pode ver as pinceladas os detalhes da tela do Van Gogh como ele trabalhava com as camadas de tinta nessa definição a gente não encontra em nenhum site aí da internet e também muitas informações o site é bem completo quanto às informações aos tipos de artistas e você pode não só pesquisar os artistas mas você pode também pesquisar itens da cultura é um acervo incrível por exemplo esse trabalho da Frida Kahlo é um trabalho também muito famoso da artista o autorretrato com o macaco 1945 um pequeno resumo da obra aí da história da artista e conta um pouco da história do trabalho como ele foi confeccionado detalhes e aí a gente pode ver as pinceladas da artista com detalhes incríveis mesmo realmente é um site que vale a pena conferir não só para pesquisa mas para ampliar o seu repertório também você pode buscar aqui um determinado artista explorar por cor por período e não só pintura escultura mas também curiosidades curiosidades aqui um setor de comida do Japão fala um pouco sobre mangá conhecer pintores também e outros artistas e aí como eu falei não só pintura e trabalhos de artes visuais como também informações relacionadas a esporte design realmente é um site aí muito completo aqui você tem um tour em ônibus espacial então você pode fazer uma visita em 360 graus é um vídeo sobre um ônibus espacial em realidade virtual informações sobre música também yoga visite castelos quem inventou quem inventou o futebol a bússola quem inventou o banheiro então tem diversas informações não só relacionadas às artes visuais mas também sobre arte e cultura do mundo inteiro e é isso galera acessem o site explorem os conteúdos pesquisem sobre arte e cultura mundial através dessa excelente plataforma virtual beleza? até a próxima tchau